Na modelagem de um processo de negócios, frequentemente precisamos representar situações relacionadas ao tempo, tais como esperas, atrasos, vencimentos ou prazos para as atividades desse processo. A maneira de modelar estas situações é utilizar eventos do tipo timer, e dependendo do tipo de situação que queremos representar, é o padrão que utilizaremos para modelá-la. Vejamos casos diferentes com um exemplo. Continuando com a modelagem de processos da agência de viagens, a mesma nos solicitou que queriam representar a venda de um voo charter, como promoção de determinada atração turística. O processo completo deve ter uma duração máxima de 3 meses, e ao atingir esse tempo, o processo deve terminar definitivamente. A venda do charter começa com a publicação da promoção em diferentes meios de imprensa, redes sociais e páginas web. O objetivo é poder vender todos os assentos disponíveis no voo, de forma a maximizar o lucro. Uma semana após o lançamento da promoção, começa a venda das passagens. Quando se consegue vender todas as cotas, o voo é habilitado, o que implica que o voo realmente ocorrerá, e a promoção é eliminada nos diferentes meios onde foi publicada. Durante a atividade de venda das passagens do voo, com o passar do tempo, certas ações são tomadas. Por exemplo, se faltam 30 dias para concluir o processo de venda e nem todos os assentos do voo foram vendidos ainda, é disparado um aviso que inicia um subprocesso de aumento da publicidade e da promoção nos diferentes canais de venda. Quando faltam 10 dias para finalizar o processo e ainda há vagas no voo, é disparado um evento que não interrompe a tarefa de venda, mas inicia uma atividade de redução dos preços nas publicações, de forma a atrair mais passageiros, já que o objetivo é vender a máxima quantidade possível de lugares. Quando faltam 3 dias para completar os 3 meses da promoção, a tarefa de venda é interrompida e é avaliado se foram vendidas mais de 95% das vagas disponíveis. Se esse percentual foi atingido, a venda do voo é fechada e o mesmo é habilitado, eliminando as promoções e encerrando o processo. Caso não tenha sido atingido 95% das vendas, é solicitada a autorização da administração da agência de viagens para ver se a mesma autoriza o voo a sair ou se o voo charter é cancelado por não ter sido cumprido o objetivo de vender a maioria dos lugares disponíveis. Caso o voo seja autorizado, ele é habilitado, a promoção é removida e o processo termina. Caso a administração não autorize o voo, a promoção é encerrada diretamente e o processo é encerrado. Vamos ver agora como modelamos cada uma destas situações relacionadas ao tempo. Para começar, executamos o GeneXus Business Process Modeler e criamos um objeto Business Process Diagram, chamado Charter Flight Sale. Vamos nos concentrar em modelar primeiro o fluxo mais comum, ou seja, aquele que acontece se tudo correr bem. No nosso caso, é publicar a promoção do voo charter, vender todas as passagens, habilitar o voo, retirar a publicação da promoção e finalizar o processo. Para começar, a partir da barra de ferramentas, arrastamos um Non-Start Event e uma tarefa interativa. Chamamos esta tarefa de Advertise Charter Flight Promotion e a unimos a partir do Non-Start Event. Conforme indicado pela agência de viagens, uma vez publicada a promoção, devemos aguardar uma semana para começar a vender as passagens do voo. Para implementar uma pausa, utilizamos um evento do tipo Timer. Portanto, arrastamos um Intermediate Timer Event para o diagrama e o unimos a partir da tarefa Advertise Charter Flight Promotion e adicionamos à descrição o One Week Delay. Nas propriedades do Intermediate Timer Event, no valor Days, escrevemos 7. Agora, arrastamos outra tarefa do tipo User, a nomeamos Cell Charter Flight Tickets e a unimos a partir do evento Timer. O Timer, utilizado desta forma, fará com que uma vez finalizada a tarefa de publicação da promoção do Charter, o fluxo pare por uma semana antes de que se inicie a tarefa de vendas de passagens do voo. Uma vez que for finalizada a venda de todas as passagens, deve ser habilitado o voo. Então, arrastamos outra tarefa interativa. A chamamos de End Sales and Enable Flight. E a conectamos a partir da tarefa de vendas de passagens. Depois que o voo Charter já tem todas as passagens vendidas e está habilitado para a realização do voo, devemos eliminar a promoção que havíamos publicado e finalizar o processo. Para isto, arrastamos uma tarefa do tipo Script, a qual chamamos de End Promotion. E por último, arrastamos um Non-End Event para encerrar o processo. Isto que modelamos, assume que são sempre vendidas 100% das cotas do Charter no tempo ideal, mas nos falta adicionar vários controles e requisitos que a agência nos solicitou. Para começar, devemos garantir que todo o processo não tenha mais de 3 meses de duração. Para isso, arrastamos um Intermediate Timer Event e atribuímos a ele a descrição Trimontes Deadline. Para garantir que o processo termine definitivamente neste prazo, ou seja, que sejam dados por encerrados todos os fluxos do processo, arrastamos a partir da toolbar um Terminate End Event e o conectamos a partir do Timer Event. Nas propriedades do Timer, atribuímos que a unidade de tempo sejam 10 e colocamos o valor 90, ou seja, o Deadline será de 90 dias, equivalente aos 3 meses solicitados. Agora, passemos a modelar os diferentes avisos, ou datas limite, que nos colocam o processo de venda de um voo Charter. A primeira ação ocorre quando faltam 30 dias para cumprir o prazo máximo de duração do processo de venda. Ao faltar 30 dias, deve começar com uma maior propaganda e esforço de vendas. Para modelar isto, arrastamos a partir da barra de ferramentas um evento intermediário do tipo Timer e o soltamos em cima da tarefa Cell Charter Flight Tickets. Colocamos a descrição Minus 30 Days. Em seguida, inserimos um subprocesso incorporado, que chamamos de Big Sale. O conectamos a partir do Timer. Inserimos um Non-End Event. E o conectamos a partir do subprocesso. Nas propriedades do Timer que colocamos sobre a tarefa, configuramos o Timer Usage em Warning, já que a ideia é que ao iniciar a execução do subprocesso, seja emitido um aviso. Observemos que ao escolher o valor Warning, a propriedade InterruptsActivity desaparece, pois não faz sentido quando queremos apenas dar um aviso. Uma particularidade que temos que ter clara é que o tempo que definimos no Timer Event começa a contar a partir do momento em que se inicia a execução da tarefa onde o evento está inserido. Como queremos que o subprocesso de aumentar a propaganda comece quando faltarem 30 dias para que finalizem os 90 dias totais do processo, temos que fazer algumas contas. Sabemos que ao começar o processo, começam a ser contados os 90 dias. Supondo que a tarefa Advertise Charter Flight Promotion não consome tempo, sabemos que o processo Cell Charter Flight Tickets inicia 7 dias depois, ou seja, faltando 83 dias para o deadline do processo. Portanto, o subprocesso Big Sale deveria começar aos 83 menos 30, igual 53 dias após o início da tarefa Cell Charter Flight Tickets. Nas propriedades do Intermediate Timer Event, atribuímos o valor 53. Isto que modelamos nos garante que o Timer emitirá um Warning faltando 30 dias para terminar o processo. Veremos este aviso na execução da tarefa na caixa de entrada do cliente de Workflow. Agora, queremos modelar que quando faltem 10 dias para finalizar o processo de venda do Charter, os preços sejam reduzidos a fim de garantir a venda de todas as passagens. Para isto, arrastamos um Intermediate Timer Event, novamente o colocamos sobre a tarefa Cell Charter Flight Tickets, e atribuímos a ele a descrição Minus 10 Days. Em seguida, inserimos uma tarefa interativa e atribuímos a ela o nome de 50% Off, para representar o processo de redução do preço do Charter para a metade do preço inicial. Conectamos a saída desta tarefa ao Non-End Event do subprocesso. Vamos para as propriedades do evento Timer, e definimos a propriedade InterruptsActivity com o valor False. Na propriedade TimerUsage, escolhemos o valor None, pois a ideia é iniciar o processo de redução de preços sem emitir um aviso e sem interromper a tarefa de venda de tickets. Este evento deve ocorrer faltando 10 dias para finalizar o processo, ou seja, 20 dias após o Warning que modelamos anteriormente. Então, escolhemos Days e colocamos 73. Com isto, faltando 10 dias para finalizar o processo, automaticamente será disparada a tarefa de desconto, enquanto continua a tarefa de venda de passagens. Agora, tomaremos a última ação antes de atingir o prazo limite de venda do Charter, a qual é que 3 dias antes de finalizar o processo, se já foram vendidos 95% de passagens ou mais, a venda será dada como fechada e automaticamente será habilitado o voo Charter. Queremos que este controle seja um Deadline que interrompa a tarefa de vendas. Caso o percentual desejado não seja atingido, deixaremos a decisão nas mãos do gerente. Para este último controle, arrastamos outro evento Timer sobre a tarefa Cell Charter Flight Tickets e o denominamos Minus 3 Days. Na propriedade Timer Usage, deixamos o valor padrão Deadline. E na propriedade Interrupts Activity, deixamos o valor padrão True. E devemos fazer com que isto seja disparado 7 dias após o último Deadline, ou seja, atribuímos o valor 80. Como comprovação, estes 80 dias, mais os 7 que esperamos para iniciar a venda, totalizam 87 dias, ou seja, este Deadline será disparado 3 dias antes dos 90 dias em que termina o processo global. Em relação ao percentual de vendas alcançado, suponhamos que existe um dado relevante que armazena esta informação e o mesmo é atualizado constantemente a partir da tarefa de venda de passagens. Para verificar se 95% das vendas foram atingidas, inserimos um Exclusive Gateway, que unimos a partir do Timer Event, Minus 3 Days, e colocamos a descrição, More than 95% Sold. À direita, o conectamos com a tarefa End Sales and Neighbor Flight e rotulamos o fluxo com o ES. Agora, inserimos uma User Task chamada Manager's Authorization, que a unimos a partir do Exclusive Gateway e definimos a propriedade Condition Type com o valor Default. Esta união, rotulamos com No, porque será o caminho padrão. Esta tarefa representa a ação do gerente de autorizar que seja habilitado o Charter ou não. Para consultar a decisão tomada, inserimos outro Exclusive Gateway, que conectamos a partir da tarefa Manager's Authorization. À direita do Gateway, conectamos com a tarefa End Sales and Enable Flight, e este fluxo, rotulamos com Yes, para representar a autorização do gerente para liberar o voo. A seguir, será executada a tarefa que encerra a venda e deixará o voo habilitado. Por último, é terminada a promoção e finaliza o processo. Abaixo, unimos o Gateway, conectamos com a tarefa End Promotion. Rotulamos este fluxo com No e o atribuímos como caminho Default. Desta forma, se o gerente não autoriza a habilitação do voo, apenas finalizará a promoção e o processo de venda do voo Charter terminará. Neste processo, tivemos a oportunidade de ver como modelar pausas, controlar a duração máxima de um processo, dar avisos e gerir prazos, interrompendo ou não a tarefa que pretendíamos monitorar. Isto resume a maioria dos casos de uso de eventos do tipo Timer para modelar padrões de tempo.